Eu gostaria que você que está em casa e vocês que estão aqui ao vivo comigo vamos receber esses dois meninos que eu também tenho um carinho imenso, são amigos de muitos e muitos anos e tem um talento e não é só porque são os filhos do amado Batista é porque os meninos tem talento mesmo e eu tenho certeza que vocês de casa e vocês que estão aqui vão curtir muito então eu gostaria que vocês aqui que estão aqui ao vivo recebessem com carinho e muitas salvas de palmas Eric e Bruno Segunda Brasil Alô, moçada Bom demais Sucesso, meu querido Simbora Beijo Cadê a salva de palmas? Era o Rio, galera, Simbora Essa nossa música aqui saiu no Fantástico, hein Simbora Galuta, eu tô sabendo o que você falou de mim Só porque descobriu que de você eu tô afim Falou que eu sou um brega, que eu sou um caipira Que prefere até morrer, mas comigo não fica Com meu chapéu de couro, meu droga de bala house Eu vou laçar você, vou te trazer pro meu curral E você vai ver como a aparência engana Eu vou te dar um trato, vou te deixar leviana Caipira, esse é o meu perfil Garota, não provoca esse cara tão gentil Caipira, esse é o meu perfil Garota, não provoca Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Eu sou caipira mesmo Mas quem cai em mim, mira Segura Brasil! Cadê as palmas ao auditório? Eu tô sabendo que você falou de mim Só porque descobriu que de você eu tô afim Falou que eu sou um brega, que eu sou um caipira Que prefere até morrer, mas comigo não fica Com meu chapéu de couro, meu droga de bala house Eu vou laçar você, vou te trazer pro meu curral E você vai ver como a aparência engana Vou te dar um trato, vou te deixar leviana Cai, pira, esse é o meu perfil Garota, não provoca esse cara tão gentil Cai, pira, esse é o meu perfil Garota, não provoca Vou invadir a sua arena Vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pula, pula, pula Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Mas eu falei, quem cai em mim, mira Obrigado! Segura, Brasil, Elick e Bruno! Gostei dessa moda, faz uma capelinha só do refrãozinho Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Vou invadir a sua arena E vou te dominar Vou te mostrar a minha história Vou te fazer pular, pular, pular Elick e Bruno! Gostaram, auditório? Gostaram? Boa música! Obrigado, obrigado mesmo! Obrigado por ter vindo, ter aceito o nosso convite Poder participar desta festa hoje maravilhosa Com o teatro aqui, no teatro 100 de convenções da PUC Com o auditório maravilhoso! Na nossa terra, né? Na nossa terra! Um orgulho pra gente muito grande ter você aqui, Odaída A gente tá junto de novo A gente que tá dentro do comecinho Prazer todo nosso, com certeza Sucesso mais ainda pra você Prepare a emoção que depois vamos fazer uma homenagem pro papai Que é o dia dos pais hoje, né? Vamos embora! Só não vale chorar Não vale chorar, né? Cara, como que não dá? Não tem jeito de chorar Agora, o Elick e o Bruno vão preparar uma moda boa E eu vou dar mais um recado e eu volto já já Claro, aqui na Rede Aparecida e Comunicação Não sai daí! Dá dado um recadinho, pega o telefone e liga agora Se você tá ocupado com o telefone, não tem problema Vai tentando Eu tenho certeza que você vai fazer um ótimo negócio E esse produto que eu anuncio é um produto sensacional E eu tenho certeza que vocês de casa vão gostar muito, claro É um produto que eu assino e avalio, tá bom? Elick e Bruno, vamos cantar mais uma? Vamos lá! Qual é que é a música, produção? Outdoor Outdoor Vamos lá? Auditório Brasil Segura, Elick e Bruno Sim, mora, moça! Essa é romântica, hein? Segura aí, Valentina! Eu já coloquei anúncio na TV Comprei um milhão de flores pra dizer Que eu não vivo sem você E é especial Maldidor na praça, mandem colocar Sua foto e a minha pra me declarar Hoje a cidade inteira vai saber Que o amor da minha vida é você Tanto tempo ao seu lado E parece que foi ontem que eu te conheci Tantos anos de casado Quanto mais o tempo passa Mais amor sem tu curtir Essa vai pra todos os apaixonados aí Eu tô vendo que tem muitos aí Maldidor na praça, mandem colocar Sua foto e a minha pra me declarar Hoje a cidade inteira vai saber Que o amor da minha vida é você Tanto tempo ao seu lado E parece que foi ontem que eu te conheci Tantos anos de casado Quanto mais o tempo passa Mais amor sem tu curtir Tanto tempo ao seu lado Tanto tempo ao seu lado E parece que foi ontem que eu te conheci Tantos anos de casado Tantos anos de casado Quanto mais o tempo passa Mais amor sem tu curtir Pois eu vivo pra você E você vive pra mim Você é de todas as flores A mais linda que eu colhi No meu jardim Você é de todas as flores A mais linda que eu colhi No meu jardim No meu jardim Obrigado! Obrigado! Segura, Eric e Bruno Que música bonita, hein, rapaz? Remândica, né? Parabéns pelo trabalho novo de vocês Está bacana Obrigado, eu que agradeço A gente canta a primeira vez Essa música ao vivo Em algum programa de televisão É a primeira vez Parabéns, está muito bonito o trabalho Obrigado Feliz de receber vocês aqui Nosso encontro e o Brasil inteiro Tenho certeza que já adotaram vocês Feliz de estar com a gente, viu? Está no seu programa aqui Que é sucesso no Brasil inteiro Em casa Com uma plateia maravilhosa Que você nunca fez isso Nunca, primeira vez, né? Primeira vez Primeira vez, viu? Primeira vez mais um teatro Com vocês aqui também Obrigado a todos Obrigado pelo carinho de todos vocês Aí, bacana Bom, produção O que que vem? Então tá bom Então é o seguinte Como nós estamos comemorando o Dia dos Pais Claro que foi ontem, dia 13 Hoje o programa vai passar dia 14 E eu gostaria, claro, que Vamos fazer uma homenagem aos nossos pais E eu gostaria que o Eric Bruno Chamasse essa pessoa também Que faz parte da família Udai Terra É um grande amigo E eu tenho apreço por ele Porque é um cara É uma pessoa que todas as vezes Que eu convido, que chamo Ele larga os afazeres dele Pode estar em São Paulo Pode estar aonde ele está Qualquer outro estado Ele vem pra Goiânia E vem me prestigiar E prestigiar vocês Que estão em casa E vocês que estão aqui comigo E eu gostaria que vocês recebessem com carinho Amado Batista Bom, como eu prometi Está aqui o Amado Seja bem-vindo, meu querido Amado Batista Mais uma vez Que prazer estar com vocês Obrigado Obrigado, meu carinho Você viu nosso auditório Está muito chique, hein, meu amigo Você está muito chique Quem te viu, quem te vê, bicho Bom, você que está em casa E você que está aqui Curtindo o programa Este é meu amigo famoso Amado Batista Meu amigo famoso é você, bicho Seja bem-vindo Numa data tão especial Hoje que nós estamos Comemorando o programa E comemorando o Dia dos Pais E eu gostaria Que o Eric Bruno Homenageasse a você E também a todos os papais do Brasil E que estão aqui conosco também Pode ser? Claro O palco é teu e o programa é teu Bora Segunda produção São Legenda Adriana Zanotto 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 E parabéns Fiquem todos com Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto